Dance se souber Cadá a rede na favela, vai, é um terremoto Hoje é tudo saca, rainha, voz do que sai Várias posições maneiras, que aprendeu lá no vazão Foi aqui na turma, um putaria rola fino Novinha bate, bumu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso nego está forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano, ele voa da cós, me peço Te prepara, que eu vou te botar Te prepara Coisa pra se Enfim nesse cachorro, o Vila Lata Enfim nesse cachorro, o Vila Lata Enfim nesse cachorro, o Vila Lata Enfim Entro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Bahia, moça, eu senti a folha do meu amassu De lado, de quatro É tudo isso, né? Vai te chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar Pra sentar Divagarinho, divagarinho Divagarinho, divagarinho Divagarinho, divagarinho Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim Bola lentim, rebola lentim Rebola lentim Wesley Gonzaga Essa rana é louco, fuzil na banda Jaga, 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 jaga She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you get bigger I remember when you was a little nigga She's like, that boy, Tigger Yo, me, for now, Tigger Don't wanna have a bigger, but I'm bad Ain't nobody nigga said he wanna try me, oh, nigga Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou-me, rasgou Queimou-me, dos e mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprou um arsenal de festa Um arsenal de balacora Toma, 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 rajata Agora toma, toma, toma Filiin' shitty in my bed Didn't take my fucking mess Hype above up in my ears Everything just disappears Don't wanna be someone else Just don't wanna hate myself Just don't wanna hate myself Instead I wanna feel good O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate E o grave faz dum E a bunda dela bate Big bag, bussin' at the Bentley band 非 material Balenciaga, party back No hi, give it up Big bag, bussin' at the Bentley band 非 resgers mac, rockin' beck Party back No hi, give it up If it's up, then it's up When it's up